Vamos falar de Juju Salimene, mas agora nós vamos falar sobre essa história aqui, velho. Ex-Punny Cats revelam se tamanho é documento, tá? E a Juju Salimene tá aqui no centro, porque embora não tenha ido pra frente, o nome do podcast era Camarim da Juju, onde ela recebia ex-Punny Cats. Então nós vamos ver aqui, Panny Cats, falando sobre aquilo que elas entendem ser o tamanho ideal do membro masculino. É bem podcast feminino mesmo, cara. Quando eu falo pra vocês que o headcast é o lugar hétero que as pessoas não tinham na internet, por causa disso, porque as mulheres se reúnem, elas vão falar mal do ex, mal de macho, homem não sabe pra nada, trauma, relacionamento abusivo, tamanho de pinto, é isso, velho. Ó, quais são os podcasts que tem? Feminino. Eu acho que o mais legal, o mais legal de verdade é o podcast da Tatá, do Cosselo. O podcast dela com a mina lá, a garota radical, como é que é o nome da mulher? É, Bu, um zueta, eu não acho que é o nome dela. É o podcast mais legal que tem, cara. Porque aí você vê, aí tem esse surubão, tinha o outro da Giovanna Nubank, tinha o outro lá também que era feminino, que as mulheres só falavam de relacionamento, e era sempre isso, problema com ex, separação, não sei o quê, e trauma, e divórcio, meu pai não deixou, enfim. E do outro lado, Juju Salimene aqui com as paniquetes falando, besterol feminino, né? Então vamos lá, vamos ver aqui a verdadeira opinião das queridas sobre o membro masculino, vamos lá. É isso, é isso mesmo. Então eu acho que a questão desse empoderamento todo, às vezes você tem que se fazer ali de, ai… Ah, não se faz não, gato. Não se faz não. Mas pra homem, eu acho que é legal, o homem ele se garante em três coisas, você sabe qual é? Ensina, vamos lá, tá ensinando. Ensina que eu quero saber, vai. O homem ele se garante, pode falar tudo aqui, qual que vocês põem um pi aí? Pode falar. Ou é porque ele tem pau grande, ou é porque ele tem dinheiro, ou é porque ele tem bonito. Os três é difícil, né, gente? Ele é bonito. Mas, gente, porque ele é bonito. Porque ele é bonito. Tá. O homem ele se garante por essas três coisas. Então, daí… Eu tô imaginando. Daí você já sabe qual vai ser a insegurança do cara. A gente aqui nos bastidores, um pouco mais lá atrás, a gente tava falando de homem bonito, que não sei o quê. Porque eu, assim, obviamente, pra mim esses caras que são muito bonitinhos… Nem se esforçam, né? É uma briga de espelho. Não se esforça. O meu camarim vai ser competido com o camarim dele. E se você pega uma pessoa que não se acha tão lindo, maravilhoso assim, ele te trata como uma rainha. Você é a maravilhosa. Diz que os gordinhos são os esquemas. É, diz que os gordinhos são os esquemas, mas quantos… Nem sei se foi a Juju que falou, mas quantos gordinhos ela já namorou, né? Por que será? É difícil, né, assumir o gordinho. Tá vendo? Isso ninguém fala. Agora, querida, aí já começou a filosofar, a teorizar, que o homem, então, tem três grandes qualidades. Ou ele é muito bonito, ou ele tem o pau grande, ou então ele tem muito dinheiro. O que ela quer? Ela quer um cara que não seja tão bonito, mas seja arrumadinho, no sentido de que esse cara vai me tratar como precisa, ou seja, ele vai me dar dinheiro, vai me proporcionar coisas, vai comprar coisas pra mim, vai se importar em me agradar. Por quê? Porque ele sabe que ele tá ficando com uma mulher muito bonita e tal, então ele precisa agradar muito essa mulher. E ele faz isso o quê? Gastando dinheiro, entendeu? Porque se o cara for muito bonito, muito bonito, muito bonito, ele não se esforça. E aí, como ela falou, a partir disso você já sabe qual vai ser a insegurança deles. Meu, a mulherada joga, isso aqui é um jogo, rapaziada. Quando é que a galera vai entender isso? E muitas vezes, como eu falei, você nem precisa se preocupar muito com o que a mulher pensa. É só deixar falar. É só deixar falar. Quando você deixa falar, bota tudo pra fora, entendeu? Agora vamos ver o que elas vão falar sobre o tamanho da manjuba. Vamos lá. Mais maravilhoso que o querido, como o homem vai competir com a minha empresa, você tá louco, sabe? Então, eu acho que se o cara tem pau grande, aí pode ser que ele seja cafajeste. Todos, na verdade, eles vão ser um pouco cafajeste, né? Se o cara tem pau grande... Se o cara tem pau grande, gente, vocês gostam de tamanho, pra vocês, é documento? Sim. É documento. Que documento, hein? Camarim da Juju pra maior. Calma, calma. Minha empresa foi mais grande, assim, sinceramente. Gente, só o tamanho da minha bunda. É legal pra ver, pra brincar, mas assim... Ninguém ouviu o cópia. E eu prefiro os medianos. Mas, menina, olha o meu tamanho, gente. Não chega. Não chega. Não chega, Juju. Não, não. Caramba, velho. Olha o meu tamanho. É. Ou seja, a Juju se alimenta e precisa de um pau grande, porque o negócio é profundo. Ai, caramba. Como eu falei, gente. Mano, esse é o podcast das mulheres, é isso daí, cara. Essa é a essência. Relacionamento. Falar mal de homem. Como manipular, não sei o que, a insegurança masculina, não sei o que, tem que me tratar bem. Se fosse hoje em dia, quanto que o cara ia ter que ganhar pra se relacionar, em uma hora vai chegar no tamanho do membro feminino. E aí, a mulherada tá dividida. Tem a tropa do pau médio e tem a do, não, tamanho GG, estilo Juju Salimene, porque senão não chega. Olha o meu tamanho, gente. Não chega, não chega, não chega. E, cara, eu acho... Sabe o que é o mais interessante disso tudo, gente? Meu, tem um problema moral aí. Mas não é um problema moral de que, tipo, ah, você tá recriminando a opinião da mulherada e tal. É, todo mundo pensa isso. Não é esse. Elas não sentem vergonha de falar isso, velho. Elas não sentem vergonha de falar um negócio desse. Imagina só todo mundo. Imagina. Todo mundo que tá lá vendo a Juju Salimene e lembrando assim, mano, esse cara aí conquistou a Juju Salimene porque ele deve ter um pau desse tamanho assim, ó. Gigantesco porque, mano, o negócio dela é profundo lá pra encontrar. Senão não sente nada. Não dá prazer nenhum. Aí as pessoas, uns vão falar que é brincadeira, uns vão falar que é meme e tal. Mas, como eu falei, elas não sentem nem vergonha. Tipo, elas falam com uma naturalidade, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Expor a intimidade delas. E vamos continuar. Tem mais, tem mais. Tem que passar todo o bumbum, tem que passar o túnel, entendeu? O túnel, o túnel, o túnel. Ai, meu Deus, eu tô com vergonha. Mas, assim, ah, tem essa coisa de pequenininho brincalhão, que nem seu pedido. Não vem brincar, não. Eu gostei. Agora imagina pro cara que tem tudo, tem grana e tem um pipizinho. Coitado. Então, aí você tá entendendo. Só que aí esse cara, ele vai pegar o dinheiro dele, ele vai te comprar de alguma certa forma. Ah, ele vai tentar agradar de outro jeito. De algum jeito. Por isso que eu falo que um feinho, um gordinho, ele vai te tratar assim. Um médio. Vai tratar como uma rainha. Agora, o cara é muito gato, ele se acha. Primeiro que você vai olhar as coisas dele é um... Opa! E é verdade. Opa! Ela entregou o ouro no final, gente. Ela entregou o ouro no final. Quando a mulher fala que um homem, pra me conquistar, tem que me tratar bem, tem que gastar dinheiro comigo. Tem que me pagar coisas caras. Ela tá dizendo. Tá dizendo. Entendeu? Ele vai te comprar com dinheiro, de alguma forma, no sentido de que ele quer compensar uma falta. E é desses caras que elas gostam mais. Porque elas gostam mesmo de um cara que fique bajulando. Não tô dizendo que elas gostam desse cara, que vão se relacionar com esse cara, que tem respeito por esse cara, que tem tesão por esse cara. Que elas amam esses caras. Até porque, you know, se você for esperar a mulher ter sentimentos por você, pra você pensar se essa mulher vale a pena ou não, alguma coisa, cara, você vai ficar a um número restrito de mulher, cara. Dificilmente uma mulher vai ter uma atração por um cara, principalmente essas mulheres aí, né, da mídia, globais, paniquetes e tal. Não é verdade? Mas ela falou uma coisa que é verdade. Elas costumam pegar esses caras não porque elas querem amar esses caras. Você que é gordinho, você que é o feinho, mediano e tal, como elas falaram, que gasta dinheiro com mulher, agrada a mulher, dá presente pra mulher e por isso você conquista, fica com a menina e tal. Ela não faz isso porque ela quer amar você. Ela faz isso porque ela quer usar você. Ficou claro? Eu vou botar de novo pra você entender aqui, ó, finalzinho. Cara, como eu falei, você nem precisa, nem precisa, tá na cara, deixa falar, não precisa ler pensamentos, deixa falar, só isso. Mas que é mais grande, assim, sinceramente, não é legal pra ver e fabricar, mas assim, eu prefiro os medianos. Mas menina, olha o meu tamanho, gente. Se vai chegar, não chega. Cara, a mulher que fala que prefere, ah, mas eu prefiro os medianos, porque não sei o quê. Já experimentou de todos os tamanhos, então, né, desse jeito. Quanto? Meu Deus do céu. Entendeu? Tem que passar todo o bumbum. É, entendeu? Tem que passar todo o bumbum. Ai, meu Deus, tô com pergosta. Eu tô lembrando daquele meme do Thiago sem T, que ele falou que não é que meu pai é pequeno, você que larga, uma parada assim. Que ele joga isso pra menina, que a menina fala que tem que ter o pau grande e tal. Mas assim, ah, não tem essa coisa de pequenininho brincalhão, que nem sei o quê. Não vem brincar, não. Eu gosto disso. Agora imagina pro cara que tem tudo, tem grana e tem um pipizinho. Então, aí você tá entendendo. Só que aí esse cara, ele vai pegar o dinheiro dele? Ele vai te comprar de alguma certa forma? Ele vai fazer alguma coisa? Ah, ele vai tentar agradar de outro jeito. De algum jeito. Por isso que eu falo que um feinho, um gordinho, ele vai te tratar assim. Um médio. Vai tratar como uma rainha. Agora, o cara muito gato, ele se acha. Primeiro que você vai olhar as coisas dele é um... É isso. Um cara muito gato, ele se acha. Então, por isso ele não tem que ficar, entre aspas, conquistando a mulher. Vocês ouviram isso, gente? Vocês ouviram?